Música Localizado entre o Parque Ateneu e a região das Pedreiras, o residencial Brisas do Cerrado é formado por muitos condomínios residenciais. A principal via de acesso é a Avenida Bela Vista, também conhecida como Antiga Estrada de Bela Vista de Goiás. O movimento de veículos aqui é intenso, principalmente de caminhões carregados com britas. De acordo com os moradores, essa rotatória, ou melhor, meia rotatória, vem causando muitos acidentes no local. A sinalização confusa e a imprudência dos motoristas estão deixando os moradores do bairro preocupados. Antes de falar com os moradores, vamos ver de perto a rotatória, que tem formato de uma letra D. O trânsito aqui realmente é muito complicado. A gente está vendo ali aqueles caminhões, o carro branco, estão vindo da direção das Pedreiras, da direção de Bela Vista de Goiás, em direção ao Parque Ateneu. Pelo que os motoristas imaginam, eles veem onde o caminhão está passando, faz esse retorno aqui, faz esse retorno para seguir em direção ali ao Bela Vista. Enquanto o outro, olha aqui, entra aqui nessa espécie de meia lua para descer também. É uma verdadeira confusão isso aqui, porque é uma rotatória, mas é como se fosse uma rotatória partida ao meio. Tem essa parte aqui, que dá acesso aos condomínios ali embaixo. Olha lá, e é muito comum você ver motorista que vem lá da região das Pedreiras e passa reto aqui, como nós mostramos agora há pouco, seguindo aqui nessa avenida que vai lá para o Parque Ateneu. Agora, olha aqui, quem vem lá do Parque Ateneu tem que entrar aqui nessa lateral. Aí, tem os carros que vêm na outra direção. É uma confusão danada isso aqui, que acaba trazendo uma série de problemas e acidentes também. Para você ter uma ideia, olha aqui, muitos carros seguem reto aqui e acabam batendo com os veículos que estão vindo lá do Parque Ateneu. Resultado, é pedaço de carro, de moto para todo lado aqui por causa das batidas. Ou seja, motoristas que estão vindo da região das Pedreiras, vêm reto e acabam batendo com os carros que vêm lá da região do Parque Ateneu. Aqui, é uma área que tem pelo menos 13 condomínios residenciais nessa área aqui. Os moradores, inclusive, estão reunidos aqui justamente para reclamar sobre essa sinalização que foi feita, não se sabe se pela prefeitura ou pela construtora, pela empresa que vendeu e construiu os condomínios aqui. Essa senhora que estava me falando que é uma das primeiras moradoras aqui desses condomínios, a senhora já viu, inclusive, acidente com morte aqui. Acidente com morte, feio ainda. Primeiro, não tinha essa rotatória, essa meia rotatória aqui, não é uma rotatória meia, não tinha ela. Agora, o que eles fizeram foi pior. Então, isso aqui está deixando o motorista confuso. Já veio aqui o cavalo morto, já veio o motorista, foi e bateu no cavalo, prejudicou o motorista e o cavalo. O motorista não sei o que deu, se morreu, o que deu. Sei que o cavalo foi, coitado. É perigosíssima essa avenida, porque os caminhões que vêm dessas pedreiras por aí e da rodovia, eles vêm em alta velocidade, de madrugada principalmente. E aí, ao invés de fazer o contorno aqui, eles seguem reto? Eles seguem reto na contramão e passam em alta velocidade. Eu tenho medo, por exemplo, que possa acontecer de uma hora um desgovernar, bater no nosso muro e arrebentar nossas casas. A minha sugestão é que seja colocado um redutor de velocidade e câmeras para multar os infradores que vêm na contramão. Bom, a Gisleide, que acionou a nossa equipe aqui, Gisleide, essa espécie de rotatória aqui, vocês vêm testemunhando muitos acidentes. Muitos acidentes, Zoloares. A gente está pedindo socorro. O que eu falo é isso. Isso aqui já está, já é previsto de acontecer acidentes aqui. Ou seja, não é acidente, já está previsto. A gente tira com os olhos de tanto medo, mas pode ser daqui a pouco comigo, com meu vizinho, com um ente querido meu. Quase toda semana, os moradores do residencial Brisas do Cerrado precisam socorrer vítimas de acidentes na rotatória. Essas fotos mostram vítimas no asfalto após batidas na rotatória. Esse morador ficou tetraplégico após se envolver numa batida no local. Eu venho de carro, quando eu vou fazer a conversão para virar aqui, para entrar no meu condomínio, vem um bonito de lá, não faz a rotatória, a gente tem que dar preferência para ele para não bater. Está confuso para todo mundo. Para a entrada do condomínio, às vezes, o pessoal entra na contramão aqui, quase dá de frente com outro carro que está vindo aqui. Então, assim, esse aqui é o problema, é o foco do problema, é isso aqui. E, na verdade, é o seguinte, o motorista ou conhece e faz errado, ou tem aqueles também que não conhecem. Conhece. Os que não conhecem, às vezes, passa direto, vem, bate e vem parar lá na frente. Olha lá, vai passar reto. Passou reto. E aí corre o risco de bater de frente com os carros que estão vindo lá do Parque Ateneu. Olha aí, está vindo os carros do Parque Ateneu. Olha lá, olha lá, olha o risco. Flagrantes assim, a gente vê toda hora aqui, o risco dos veículos que vêm lá do Parque Ateneu bater nos carros que estão vindo na direção das pedreiras aqui. Esse caminhão entrou aqui pela rotatória, mas a maioria acaba passando reto. E tem um outro problema que os moradores estão enfrentando. A luminária que fica lá no canteiro central, que fica lá no centro dessa meia rotatória, está queimada. As lâmpadas caídas. Vem comigo aqui, por gentileza. E tem um outro problema. Olha lá, olha, mais um flagrante de um carro que entrou na contramão. Veio do Parque Ateneu, entrou ali na contramão. Ao invés de seguir reto e entrar à esquerda lá na frente, não. Já entrou aqui, olha. Ou seja, a todo momento a gente vê isso. Voltando aqui à iluminação, além desse canteiro central estar estranho, chega aqui por gentileza. Aqui, essa avenida aqui foi programada para ser uma avenida de duas pistas. Só que lá no final dela tem um ferro velho. Tem um ferro velho lá no final. Ou seja, essa parte aqui, essa pista, ela não funciona. Aí a pista de lá acaba sendo pista dupla. Dupla, isso. Ela acaba aqui, ela vira sem sentido. Isso aqui não tem uso. Essa aqui não tem saída, né? Tem saída. Por quê? O ferro velho lá, ele é uma invasão e a pista não foi continuada. Para que sai lá no Parque Ateneu, que vai para a BR, né? Então ali, ela simplesmente acaba. Vamos fazer esse trajeto aqui, vindo lá da região das Pedreiras em direção ao Parque Ateneu. Vamos seguindo aqui. É justamente chegando aqui nesse trecho. Não tem nenhuma placa indicando aqui que tem uma rotatória ou meia rotatória. Tem a placa de velocidade, 40 km por hora. Mas é justamente nesse ponto. Olha aqui, ó. Tem uma plaquinha lá na ponta, lá no início da meia rotatória, indicando que tem que fazer esse retorno aqui. Só que muitos acabam seguindo reto, como nós mostramos aí, em vários flagrantes. Olha aí, ó. O ideal é contornar a rotatória. Só que veja que tem entrada de quem vem lá do Parque Ateneu para entrar aqui, ó. Retornando aqui. Deveria seguir reto nessa faixa aqui, ó. Do lado de lá, segue... Vamos entrar nessa aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui deveria ser a alternativa. Só que lá no final dela tem um ferro velho. Então, não tem saída. Muitos motoristas que não sabem, eu não tenho informação, segue aqui por essa faixa, né? Já que, pelo projeto, deveria ser duplicada essa avenida. É uma rua sem saída, por causa desse ferro velho aqui, ó. Essa parte da avenida deveria seguir. Olha aí. Aí chegou aqui, tem um ferro velho, não tem pra onde ir. Então, a gente vai ou entrar para o Parque Ateneu, Ville de France, ou então voltar. Vamos voltar aqui, pra gente mostrar como os motoristas ficam perdidos aqui nessa região. Para piorar ainda mais, o pessoal tava me falando que a única lâmpada que funciona é aquela que tá acesa, que tá ligada lá. Durante o dia tem essa aqui, lá na frente tem outras duas, mas à noite tudo apagado. Tudo apagado, Alois. Desde o mês de maio, que eu mesma já abri protocolo junto ao aplicativo da Prefeitura, a Prefeitura 24 Horas. Não obtivemos, no caso, uma resposta positiva, como estamos vendo aqui. Também já fiz essa mesma notificação junto à CINFRA, ou seja, até agora estamos no escuro. Isso desde maio. Então, assim, infelizmente, a todo momento a gente vê a situação complicada. Isso, o que acontece? Quem vem lá do Parque Ateneu e vai entrar aqui nos condomínios, normalmente entra por aqui, ó. Outros entram aqui pra fazer essa meia lua na direção contrária. Então, é uma confusão aqui que os motoristas acabam se perdendo e os moradores convivendo aqui com esse risco aqui, né? Vamos ver lá. Olha lá, o motorista chega ali e fica perdido, não sabe se vem pra esquerda, pra direita e acaba criando um problema ali. Não tem sinalização, né, Alois? Não tem nada que informe que aqui tem uma rotatória, uma meia rotatória. Então, é onde o pessoal fica perdido e acontece. Isso, Alois, quando não vai entrar aqui, ó, vem um caminhão na contramão e o morador precisa entrar aqui onde fazer o certo. Que quase dá de frente. Olha lá, ó. Olha lá, de novo, na contramão. Olha lá. Tá vindo lá o outro carro. Aquele carro prata tá certo, né? Ele tá na mão certa. Na mão certa. O outro tá na contramão. O preto tá na contramão. Na contramão. O que vocês querem é um estudo pra mudar isso aqui, né? Exatamente. A gente não quer um trabalho paliativo, não. Nós precisamos de coibir quem faz a... Quem entra na contramão, né? Porque todo mundo... Quem tem um carro, tem uma habilitação, conhece as leis de trânsito. Então, uma câmara também ajudaria muito nesse caso. Precisamos de resolver realmente a situação da rotatória. Qual que é o correto? O que que se pode fazer com o estudo técnico mesmo, né? A gente precisa das autoridades pra isso. Isso aqui é até difícil imaginar que um engenheiro projetou isso aqui, né? Exatamente. É incabível de uma pessoa competente, né? De um engenheiro, né? Ter feito isso aqui dessa forma, de acordo com a quantidade de mortes, né? E de acidentes que a gente vem vendo aqui. E os moradores que moram tanto aqui nessa parte, aqui da avenida, que tem vários condomínios, lá na frente também, onde vocês moram, o risco é muito grande também. Muito grande, porque os carros só passam em alta velocidade, tanto indo quanto vindo na contramão. Então, a gente que mora no fundo, como esse aqui, vive assustado, porque a qualquer momento um carro, um caminhão desse, entra dentro da casa da gente. E aí não vai atingir só uma casa, vai atingir várias. E o movimento é intenso, né? É intenso, intenso. De caminhoneiro, de carro. Como a gente mora no final, lá eles pegam uma velocidade aqui e vão embora. E virou uma pista de corrida também. Isso aqui é o autódromo, daqui. Tem umas festas que eles fazem aí, numa chaca aí pra dentro aí, e junta milhares de pessoas. Aí, geralmente, no final de semana. Aí sai todo mundo lá, biritado e dirigindo em alta velocidade, e fazendo bagunça aí.